Bate o forró de vaquejada pro vaqueiro Se aqui é nome pra respeita as caras, respeita as caras Deixa de ser piano, ouvir modando violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já me deu no céu Eu não deixo não, eu levo a João Ela me fez voltar no carro, logo eu ganhava o meu canal Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, balanquilhados, rindo a nova vida, nossa gente Ai que menina indecente, aí eu acordei, falei que o coração sente Só fui fecha com seu amor Deixa de ser piano, ouvir modão, dá-lhe pra ir Não deixo não, não deixo não Deixa de ser piano, ouvir modão, olha o jantão Não deixo não, não deixo não Deixa de ser vaqueiro, forrozeiro, ia tá com meu jantão e meu João das Trã Alô Felipe, meu parceiro Felipe Cadê o Daniel Bacana, cadê o ano? Meu parceiro Jantão Ela me fez comprar no carro, logo eu ganhava o meu canal Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, balanquilhados, rindo a nova vida, nossa gente Ainda sente, aí não abre teu coração nessa bola Mas foi o inferno com seu amor Deixa de ser piano, ouvir modão, leva o filhinho fiel Não deixo não, não deixo não Começa pra pra usar, já sou hoje aqui no Jantão Não deixo não Deixa de ser piano, ouvir modão, meu violão, não deixo não Alô Márcio, depois vem aqui, vim, dá uma chegazinha Alô Jardão, sou mais você Jardão Rancho no Jardão Eu falei rancho no Jardão, Santa Cruz Alô Fred Ô Fred Depois me arranca o céu, vai fazer uns vídeos aqui, eu sou a galera Senta o rote, tô queijando, me chama, me chama Chama o papai aqui, quem aqui sabe que é o meu forró Aperta o play e sai meu chão Saqueada de play Agora é minha vez de jogar no seu jogo e ganhar no pouco como você quer Agora é minha vez, fazendo um beijinho Tô te ferindo o peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me tem, você vai me pagar Eu vou fazer você pagar na hora Eu fui magoando, eu vou te magoar E magoo fazendo tudo, 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 errado E o raio não está, me tô chameando E a volta lá no cima, mostrei como eu ludo Olha o Jardão, a gente ri melhor E agora eu quero ver você sofrer daquele jeito, viu, safado Agora eu quero ver você sofrer Você chorar Chama o Felipe aí pra mim, por favor Eu quero ver você se humilhar Eu quero ver você sofrer Eu só lhe digo uma coisa, hein, eu danço a forró Vem, vem pro show do downplay que você dança a forró de verdade Tem jeito em gado e o som do lugar E o som do lugar Saquinha do downplay, olha a pegada Olha a pegada, olha a batida, olha o suí Aperta o play e sai meu chão Jardão, água assim pra nós, hein, Jardão Agora é minha vez Joga, joga no tejudo Vem ganhar no fogo Como você quer Bebe, ah, do meu jeito Ouça, flores de bola Imencialmente chegou a sua vez E você me vê, você vai me pagar Eu vou fazer você pagar no brado Eu fui uma guarda, eu vou te magoar Você me magoou fazendo tudo, tudo Belenita, me dança a piada Dei a mão na mocima, mostrei do meu luto Eu ri por um, é que ri, meu irmão Dei a mão na mocima, mostrei do meu luto Água pro povo, Jardão Agora eu quero ver você sofrer Aí você comenta amanhã Pai, que show é aquele daquele dia Você se humilhar Eu quero ver você sofrer Você chorar Eu quero ver você vir pra mim Eu na sua forma, eu quero ver você Ah não, batata Ah, lá, 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 lá DJ Ricardo e o som da galera E o som da galera Barrocão do Marcelo Bora, Marcelo do Frango E aí, filho Um litro de uísque Eu tô bebendo, é de casa E cachoeira na boca Na mulherada Na naquejada Vai rolar o desmanteiro Marcelo do Frango Com a barra, limonjeiro Um litro de uísque Eu tô bebendo, é de casa Alô, cara, mulherada Eu visto o cross, peço, um camarada Olha só Bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota o céu no cavalo Que o vaqueiro quer correr Bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota o fone Que a galera quer dançar DJ Ricardo e o som da galera Corroce pra nós dançar Saquei a Dani Play Eu falei Dani Play Respeita as caras Tá bom, compadre? Não, tudo bem Vamos nós Aperta o play Só dançando Eu quero só você Dizer que não dança no meu forró O medo deu isso Eu levo é de caixa E caixueira na boca da mulherada Tá lá com os caras Fica doidinho, hein? O Bimantelo Paraná na vistas É a barra do roqueiro O medo deu isso Que tô bebendo É de caixa Bota a bebida pro negão Que o negão já quer beber E bota o selo no cavalo Que o vaqueiro quer correr Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota o selo no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Tãozinho no chifão Que a galera quer dançar Aquele carrozinho Aquele tempo a recansar Falando Dani Que o vaqueiro quer Eita Como eu dizia Meu amigo Pela do CD Forró do caralho Que é isso, rapaz Eu visto O Klaus De João Carvalho E o parceiro de Atan Doisagro Estarei mais vezes E você Alô, Jojão Jotão, arranja água pra nós Água Água, Jotão Água pro povo Água Respeito o vaqueiro Que tem um pouquinho De história, rapaz Quem sabe Gata Santa Cruz Diz Ramas Rimel não use Sombra não Coloque Seu rosto é perfeito Sem nem Concorda Eu te amo Concorda Não mude o corte Nem pente os cabelos Você faz moda Sem seguir Mudei Anéis, pulseiras E brindos Pra que Você usa Joia Só a joia Eu quero ver você cantar Vem comigo Eu tenho J.R. Ricardo E o som da galera E o som da galera Morro de medo De você mudar A outra pessoa Não vai jornar Nem muda o caráter Muda a consciência É essencial Manter a essência Mesmo com arte O artificial Não destrói o brilho Do que é natural Humberto Humberto Não vai jornar Não vai jornar Deixa eu me sentar aqui Deixa eu me sentar Deixa eu me sentar Isso aqui é pra vaqueira Uma bebê Chora DJ Ricardo E o som da galera E o som da galera Capricho é vaqueira Puxa e fim Dá-me play Ê Que a vaqueira Mãe do Brasil A noção da cruz Olha as vaqueiras 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 Show de bola Eu sou muito feliz Você vaqueira Me criei Eu fiquei Para sempre apaixonar Eu pensei Que fosse brincadeira Numa noite Tambina De fobeira Sem querer Segurei A sua mão Se eu contar Pouca gente A que te dá Essa joga Tão negra e tão bonita É a filha Mas não mandou pra trás Esse aqui é Dona e por aí Que eu tô no vaquejar Chora vaqueira E quando são Cinco horas da manhã Pensa em Deus E pra luta Me levar Boa vista No paito Da fazenda Do ser o bom Saio de ponta De pé Pelo Que eu Atendendo Os impulsos Da paixão Sem querer A carranca Do padrão Na calçada Eu me gosto Mais anel E com Deus A filha Do patrão Tanto que eu gosto Dela Ela sem gostar De mim Eu morro de amor Por ela E ela não tá Nem aí Quero ver DJ Ricardo E o som da galera E o som da galera Quem se apaixona A mulher Vai sofrer Igual a mim Chora Na frente dela E ela Zumbando De mim Fica aí Deus Me bem nóis Vapagueiro Vai, Jão Vai, Jão Vai, Jão Lá do Muge Sem parar Lamentando Seu vaqueiro Que não vem Mas a boiá Não vem mais A boiá Tão dolente A cantar Tengo, 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 Tengo Tengo, Tengo, Tengo Tengo, 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 Tengo Tengo, 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 Tengo Ouvirá seu cantar Meu irmão, diga aí Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Recado, ô É sacudido no local É o prazer do senhor E lamentando o senhor nasceu Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo 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 Regado, ô Chora, nossa fona Isso aqui é a Tony Play, não, tudo bem, respeita o vaqueiro Daqui a pouquinho tem braços do forró, braços do forró É, a Supreta Companhia É, a doou É, a doou E o som da galera Atenção, vaqueirão do meu Brasil Aperta sim e vai descer Ele bacana, o homem bacana demais Olha, pega! Essa é a glória da Raguinha Porró de vaquejada Isso é pra mim O fazendeiro dá-lhe parabéns Porque na fazenda tem Dá-lhe plena vaquejada O fazendeiro dá-lhe parabéns Porque na fazenda tem Dá-lhe plena vaquejada Tem mulher franca, tem lourinha Tem morena no perreiro Na fazenda tem Dá-lhe plena vaquejada Dois açougue E um buzeiro Onde cana passarada Tem dois açougue Deixa eu cortar Só pra mim, vaquejada O fazendeiro dá-lhe parabéns Porque na fazenda tem Já não foi gravijada O fazendeiro dá-lhe O fazendeiro dá-lhe parabéns Porque na fazenda tem Dá-lhe plena vaquejada O fazendeiro dá-lhe parabéns Meu parceiro Dedé cantou Simão! Puxação! Meu parceiro Dedé Cadê o homem O fazendeiro dá-lhe parabéns Dá-lhe plena vaquejada O fazendeiro dá-lhe parabéns Porque na fazenda tem Dá-lhe plena vaquejada O fazendeiro dá-lhe parabéns Porque na fazenda tem Dá-lhe plena vaquejada O fazendeiro dá-lhe parabéns Porque na fazenda tem Meu porro de vaquejada O sol tá de corujibão, tem cavalo, tem morão, vai ganhar uma boiada Tem dois açougues, três caçim, fazia um barreiro Bebe o buzeiro, manda em canta passarado Tem dois açougues, três caçim, fazia um barreiro Bebe o buzeiro, já o solcina O fazendeiro, o fazendeiro, o fazendeiro, dá-me parabéns Porque na fazenda tem, dá-me treinando a beijada O fazendeiro, dá-me parabéns Fazendeiro, o fazendeiro, dá-me parabéns De manhãzinha, vou comer gualhada Fazendeiro, puxa já, puxa já Vamos, compadre Agora batata DJ Ricardo e o som da galera E o som da galera Botando a pegada do vaqueiro Eita porra, o som de vaquei saada Vai descendo, trabalhando com o Jotão Vou trocar, valeu, valeu Eu vou Representação de Sada Cruz e ele, Jotão Vai descendo, subiu Valeu, vai, vai da poeira Valeu, eu vou O meu viver O meu viver O meu viver E cantando vaqueijo O meu viver O meu viver O meu viver E cantando vaqueijo O meu viver O meu viver Nyimbacana e seu homem vaqueijada O meu viver O meu viver, o meu viver É cantando a vaquejada Olha, compadre, por favor, abro a cancela Abro a cancela e pode soltar na boiada Isso me agrada, mas parto o meu viver O meu viver é no forró de vaquejada O meu viver, o meu viver Rapaz, pai, nesse forró que tem que ser bom de meu copo O meu viver, o meu viver O meu viver é no forró de vaquejada O meu viver, o meu viver O meu viver é no forró de vaquejada O meu viver É cantor, meu baqueiro, puxa já o nosso fora Saqueada de play Tem gente em Ricardo e o João Péu Ninguém dá nada pelo homem, mas você também Boa na bola Puxa já Olha que revocada me chama O meu viver, o meu viver O meu viver é no forró de vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver é no forró de vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver é no forró de vaquejada O meu viver, show de bola pra quê? O meu viver é no forró de vaquejada De manhãzinho eu vou para o burral É natural tirar leite da vacada Fazer quadrada para negada comer Vou me culpar nesse é bom de bateria O meu viver, o meu viver, o meu viver é no forró de vaquejada O meu viver, o meu viver é no forró de vaquejada O meu viver, o meu viver é no forró de vaquejada O meu viver, o meu viver é no forró de vaquejada O meu viver, o meu viver é no forró de vaquejada O meu viver é no forró de vaguejado O meu viver, o meu viver O meu viver é no forró de vaguejado O meu viver, o meu viver Puxa na safona já Se a queda me play Arrocha a bota e aperta a ceba, aqui Eu falei, aperta a sandália, viu? Aperta a sandália, eu tiro no pé Aperta a cela Aperta a cela DJ Ricardo Sai da sala E o som da galera Aí bota um som menor e um balançado do negão Vou som menor É um som menor, muito bem Estudaram na minha escola Quando eu comecei a cantar forró Mais ou menos 2000 Bem antes de 2000 Dois caras que eu sempre admirei Gostei do trabalho E hoje somos parceiro, amigos Meu parceiro toca do Vale Vicentineiro São os caras que vem levando esse forró há quantos anos E eu gosto de forró de verdade Esse forró de putaria deixa pra quem quiser cantar Deixa pra lá Eu conto só um pouquinho dele Eu conto só um pouquinho dele, mas esse aqui é o que eu gosto aqui, ó O meu forró é o meu forró é o melhor do Brasil O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do pipi Eu quero ir pro forró Na magazeira, sexta, sábado e domingo, danço a semana inteira, ir pro forró Na magazeira, sexta, sábado e domingo, danço a semana inteira, ir pro forró Que seja de carona pra dançar a noite inteira, agarrar com o meu serpão, com o seu dançar, nós também Agarrar com a minha dona, o meu forró é Dede, é Aquela do meu filho, o meu forró é Melhor do Brasil, minha carona é Aquela do meu Eu quero ver você dizer que sou ruim Eu quero ver que vou te dar amor assim Quero só ver você me namorar com esse forró Eu quero ver você dizer que sou ruim Eu quero ver que vou te dar amor assim Eu quero ver você dizer que sou ruim Eu quero ver que vai te dar amor assim Escrivar o bravo agora com você Eu amo a rede nos farinhos que me der No banheiro, do outro lado, sabonete E de perfumar da cabeça até o pé Eu quero ver você dizer que sou ruim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver você dizer que sou ruim Eu quero ver você dizer que sou ruim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver Eu quero ver que vai te dar amor assim A festa tava boa na casa do velho e nós Com a víboras, todo mundo a balançar Com o balançado que o velho e nós fazia Ninguém podia ficar olhando sem parar Mas de repente apagar no avião Não negou fusão ali naquele lugar Todo mundo quer limitar o velho Porque o velho era o melhor do balançado Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho e todo mundo com o velho Já era madrugada e o forró continuava Então a gente vai na presia O balançado que o velho ainda se fazia Ninguém podia ficar olhando sem parar Mas de repente apagar no avião Não negou fusão ali naquele lugar Todo mundo quer limitar o velho Porque o velho era o melhor do balançado Todo mundo começava com o velho A todo mundo com o velho e a balançado Todo mundo com o velho e a balançado Eita, forró do caralho Todo mundo, todo mundo balançando com o velho Todo mundo com o velho e a balançado Todo mundo com o velho e a balançado Mais um assim, ó A todo mundo eu dou um bensinho E pego o tanco, meu bem E tem o coração vazio E você, Anabizinho, só me abre cá também E você, Anabizinho, só me abre cá também E você, Anabizinho, só me abre cá também E você que anda pelo mundo Do tanto amor Bebe cana, foi a minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção Tuzindo um revanismo Muita bala e um facão Já bebi uma cachaça Misturada com limão Puxando jambé a blusa E misturando carvão Jogando a garganta e dois Tava outra no chão Jogava a outra no bolso Tava feio, puxa, jornal Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Para uma apresentação E o erro, o erro, o erro Olhei a devoção Me apresentou para o padre Ele fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu charava de emoção Tomei a horta sagrada A minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho o meu coração Nunca mais joguei baralho Som maior, som maior, som maior Eu charava de emoção Basta o seu vestido novo, negra, vamos antes de ir no chuveiro Basta o seu vestido novo, se tirar que dá prazer Basta o seu amor e aço, vou metendo a mão por baixo e arrancado Com girassol, e o som da galera, e o som da galera E basta o lençol, já se foi a lua cheia, já é meia-noite de avela Se morasse aqui pertinho dele, todo dia eu ia te ver Se morasse aqui pertinho dele, todo dia eu ia te ver Vejo numa bela, numa claridade, uma certa luz muito especial Nada sozinho pela mata dentro, sem ter meu vento que vem a sobrar Fazer amor como uma vaga magra, que não tenha coisa pra se levantar Sua animal O barco é Tiago Lima, blog Lente do Tairi Blog Lente do Tairi, essa lente é potente O barra mais será normal Viver assim como um animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Aí passa o tom Bota o chuvezinho, bota o fó Maior, faça, alfaça, alfaça E o som da galera E o som da galera Essa sequência aqui É pra fechar o caixão e jogar a areia, viu? Chá pro louro Escuta aí Quem tá bebendo aqui hoje à noite, hein? Quem tá feliz aqui hoje à noite? Então vamos estrapassar com alegria Que eu vou cantar essa música que toca esse coração agora Assim, ó Eu Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Vem Vem Qualquer pessoa apaixonada vem, consegue, surda E capaz de aceitar conselhos como ajuda Só pensa na paixão errada até se arrepender Sem saber Quem sabe não é nada disso aí, vai, canta aí DJ Ricardo e o som da galera E o som da galera Naquele dia que você me olhou Meu coração despreparado Abandonado Parente de amor Nada pude dizer O que você soube fazer Me pegou Ah, gosta Valeu da mané massa, é isso? Me deixou Oh, oh, e aí? Eu vou lutar Oh, este já tá Não é possível Eu não encontro outra pessoa Não encontro outra pessoa Olha o dolor Que não esteja à tua Melhor do que você Eu vou lutar Pra me tirar da minha mente Vai levar o lucro Eu vou te esquecer Como é possível Que eu não encontro outra pessoa Que não esteja à tua Melhor do que você Eu quero ouvir você dizer, diga aí DJ Ricardo e o som da galera E o som da galera A paixão aqui é dobrada, viu? Quando você diz que me quer O coração chora de duvida Realmente quer porque não fica comigo Dói no coração em saber Que existe alguém com você Faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ferrou E no momento sente o mesmo Quem mais tá perto, né? Sempre perto Chama já, filho, viu? Chama já, chama já Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me fez o som Diz que me quer Comigo não vim Se eu pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me seduziu Me fez o som Diz que me quer Mas comigo não vim Mas comigo não vim DJ Ricardo E o som da galera E o som da galera Aí você tá apaixonado Você olha no olho dela e fala assim É sempre bom se declarar Quando você tá gostando, né? Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo E agora Deseiro, sedução Se aventura Que loucura Você tá branchando no meu coração Que linda menina Olhar inocente, maliza Deseiro e tentação Me cobre de amor e cariza Deseiro e solidão Só você Só que é Johnny Play Não, tudo bem Anjo Vem Não me beça Ai, 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 ai Anjo Eu quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E sendo só você e eu DJ Ricardo e o som da galera E o som da galera Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo Sempre assistindo E ponta de faca ou não Não deixe parar Meus braços Na beira da mesa Você deve demorar Tamo junto aqui Era tão bom Teria saber dessa dor Se por ela Eu sei que ela vive Grandada nos braços de alguém Não sabe nem pensa Que um dia eu vou ver a janela E a minha gostosa pressão Que logo eu vejo Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de deixar os olhos Você não é ninguém Nem eu também Da vida Eu não consigo esquecer de você Olha, pegada É sendo muito difícil pra mim Me diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Olha aqui Menininha Meu amor Escreve cartazes Eu já escrevi Essa onda aqui Esse repertório Aquele veneno Na recada Essa vez já mandei Eu vou me lascar Se você tiver oito Menininha Meu amor A solidão Acaba comigo Se quem é Não voltar Você que me dá um castigo Já chega amor Olha que pode voltar DJ Ricardo e o som da galera E o som da galera É nóis, é nóis Já tá na boca do povo É nóis, é nóis Depois de nós É nóis de novo É nóis, é nóis Já tá na boca do povo É nóis, é nóis Depois de nós É nóis de novo É nóis, é nóis Já tá na boca do povo É nóis Depois de nós É nóis de novo É nóis, é nóis Já tá na boca do povo É nóis, é nóis Depois de nós É nóis de novo Nós acreditamos Na força do Criador Nós faz tudo com amor Para dar tudo, nós vai tudo, eu sou de gás Nós fica mais no quebra, nós balançamos, mas não cai É nóis, é nóis, já tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo É nóis, é nóis, já tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo E cheguei no baile de arroz Tava frio e garoando, rapariguei no esforço Olha aí quem vem chegando Me atirei nos braços dos e nós saímos galocando Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é galoca Galoca, liga, galoca ali, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é galoca Saí que me burro todo, desde que eu perdi, me gozado E as velhas que me burro todo, desde que eu perdi, me gozado Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é galoca Eu sempre gostei de dançar No baile bem animado, desde que amanhece o dia No interior do estado E a gauchada se soltar No bandeiro bem largado E nunca falta no bem O velho bem assanhado Sabadeiro, velhote e assanhado É lindo de ver o velho pesado Sabadeiro, velhote e assanhado Quero ver se tu é Embaixo do pé, no bandeiro largado Eu sempre gostei de dançar No baile bem animado Ai, esses que amanhece o dia No interior do estado E a gauchada se soltar Olha a nota pra mim aí E nunca falta no bem O velho bem assanhado Sabadeiro, velhote e assanhado É lindo de ver o velho pesado Sabadeiro, velhote e assanhado Quero ver se tu é Embaixo do pé, no rogão Vem de Ricardo, Rio Samba, galera Rio Samba, galera Olha aê Você é mais ou nada Sucesso, Tony Play Olha aê A mais ou nada Bota na pegada do vagão Tchau, gente Você que vivia brincando com o meu sentimento Você tirava onde brincava com o meu coração Agora que tá tudo mudado Eu dei a volta no cima Eu tô de autoestima Eu esqueci do sentimento Agir pela razão Agora que tá Agora que tá arrependida Agora que tá arrependida Querendo viver Olha aê Pra ficar bonito Pra ficar bonito eu quero ouvir Canta aí, Santa Cruz Vai, vai Olha aê Olha você apaixonado Doidareado Querendo viver Olha aê Olha aê Olha aê Tchau, gente DJ Ricardo e o som da galera E o som da galera